Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia, o meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. E no vídeo de hoje, nós vamos comentar a segunda lição do quarto e último trimestre de 2019 Que tem como tema, o nascimento de um líder profético em Israel Nós estamos estudando os livros de 1º e 2º Samuel E hoje nós vamos para a lição de número 2, vamos tirar vários ensinamentos, vários aprendizados dessa lição Se você ainda não viu a lição de número 1, você pode ir aqui na playlist do canal e você vai poder acessar a lição de número 1 Lá eu dei várias instruções, várias dicas também E antes de darmos início a essa lição maravilhosa, eu gostaria de fazer alguns pedidos Se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, por gentileza se inscreva no canal Por baixo do vídeo tem um nomezinho, inscrever-se, clica nesse link para você se inscrever aqui no canal Ao lado tem um sininho, clica no sininho para ativar as notificações Se você estiver assistindo através do seu celular, quando você clicar na catraquinha Marque a opção receber todas as notificações Dessa forma, sempre que eu publicar um novo vídeo no canal, o YouTube vai enviar para você O YouTube não envia todos os nossos vídeos para todos os inscritos Ele dá prioridade àqueles que, além de se inscrever, clica na catraca ou no sininho para receber todas as notificações Então faça isso por gentileza Deixa um joinha nesse vídeo Dessa forma você ajuda no crescimento do canal Sempre que as pessoas dão um joinha O YouTube entende que esse vídeo está sendo relevante para as pessoas E com isso dá uma exposição bem maior para o vídeo E o canal tem um crescimento mais rápido e alcança muito mais pessoas E também deixa um comentário por baixo dizendo de onde você está nos acompanhando De qual estado, de qual cidade e qual a denominação que o amado ou a amada faz parte E eu estarei respondendo também todos os comentários em nome de Jesus Vamos para a lição O nascimento de um líder profético em Israel Lição de número 2 Será ministrada em nossas igrejas no dia 13 de outubro de 2019 O textuário diz E sucedeu que passado algum tempo Ana concebeu e teve um filho E chamou o seu nome Samuel Porque dizia ela O tenho pedido ao Senhor 1 Samuel 1, versículo 20 Verdade e prática O surgimento de pessoas vocacionadas como Samuel Pode ser o resultado da oração, consagração e ensino dos pais no lar A leitura bíblica em classe está no livro de 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 20 ao 28 Você pode fazer a leitura para a sua classe E também, em seguida, pontuar para os seus alunos os três objetivos dessa lição O primeiro objetivo é elucidar o ambiente familiar de Samuel O segundo objetivo é esclarecer que Samuel foi fruto de oração E o terceiro objetivo é expor a dedicação de Samuel Vamos aqui para a introdução Essa lição está maravilhosa Na verdade, todas as lições são uma bênção Mas nós aprendemos bastante com essa lição Eu tenho certeza que a sua vida será muito edificada Aqui na introdução nós podemos ver o seguinte Antes de aparecer no cenário de Israel Samuel já era consagrado diretamente ao Senhor 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11 Nessa lição, veremos que esse homem tinha tudo a seu favor para ser o que foi Primeiramente, ele foi fruto de oração de sua mãe Em seguida, passou toda a sua juventude sob a mentoria do sacerdote Eli Morando no santuário central Veremos que Samuel era constante na casa do Senhor E por isso foi grandemente abençoado Eu gostaria de pontuar aqui o seguinte Lógico que quando a pessoa se dedica na obra do Senhor Ela está frequente nos trabalhos Ela está frequente nos cultos Ela está frequente na escola bíblica dominical Ela está frequente nos evangelismos Então, ela está frequente em todos os trabalhos Dá-se a entender que essa pessoa é uma pessoa muito abençoada Por ela estar sempre em todos os trabalhos Mas na verdade, não é assim que funciona Nem sempre funciona desta forma Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui diz o seguinte Veremos que Samuel era constante na casa do Senhor E por isso foi grandemente abençoado Será que o fato de a pessoa, o cristão Ele ser somente constante na casa do Senhor É motivo para ele ser muito abençoado? Lógico que não Claro que aqui o que o autor está querendo É deixar uma brecha para você explorar E você mostrar para a sua classe Para os seus alunos Que frequentar todos os trabalhos da igreja É algo ótimo É algo maravilhoso Mas isso não é o suficiente Porque tem pessoas que estão frequentes Em todos os cultos Em todos os trabalhos Mas vivem uma vida totalmente depravada Uma vida totalmente distanciada do Senhor Haja vista os próprios filhos do sacerdote Eli Que ministravam no templo Que ficava em Silói Nós vamos ver mais à frente E mesmo assim Sendo filhos de sacerdote Estando diretamente no templo Ministrando para a nação israelita Mesmo assim Deus chega e fala através do profeta Samuel Naquela revelação Que aqueles homens eram filhos de Belial E que não conheciam ao Senhor Então leve para a sua classe isso Que o fato de estar constante nos trabalhos Embora seja algo bom Não significa que essa pessoa Tenha uma vida de santidade Na presença do Senhor Tem pessoas que elas É frequente na igreja Presente em todos os trabalhos E também vivem uma vida de comunhão E santificação diante de Deus Mas outras Tentam demonstrar Algo que Na realidade não é Aquilo que ela está querendo demonstrar Então fica Esse aprendizado Para você passar para a sua classe Aqui nesse primeiro tópico Nós entendemos o seguinte Que embora Naquela época Na família dos grandes homens de Deus Homens que foram levantados Pelo próprio Senhor Para dar continuidade A sua obra Mesmo na família desses grandes Homens e mulheres de Deus Existiam problemas Da mesma forma que existem Nos dias atuais Então Pelo fato deles Terem sido chamados por Deus Para estar à frente Da sua obra Não significa que eram homens perfeitos Que tinham famílias perfeitas Que tinham vidas perfeitas Longe de problemas Longe de confusões Não Bem pelo contrário Quando nós vamos é Fazer a leitura Dessa Desse primeiro tópico E aqui fala Na família daqueles homens de Deus Do passado Havia os mesmos problemas De hoje Conflitos Maus tratos Poligamia Rivalidade entre irmãos Oposição entre pais e filhos Também estavam presentes Na família daquela época Tais fatos Porém Não anularam o projeto de Deus Para a família de Samuel Então nós encontramos Quando nós lemos as escrituras Na família de vários homens e mulheres de Deus Muitos e muitos problemas Quando nós vamos pegar Lá Na família do próprio Abraão Existiam Problemas Existiam Conflitos Haja vista que Sara Esposa de Abraão Ela estava presente Quando Deus envia os anjos Até a Casa de Abraão Faz a promessa E ela ri Ela duvida Devido a sua idade Só que Deus tinha feito promessa Que daria um filho a ela Daria um filho a Sara Daria filho a Abraão Ela duvida Da promessa Ela achava Que Deus Não tinha poder Para fazer com que Em sua velhice Ela Gerasse um filho O que foi que ela fez Pega a sua escrava Haja E ela agora Dá Haja Como mulher Para deitar-se com Abraão Para gerar um filho E aí Começa todo aquele Conflito Que vocês que Acompanham as escrituras Que amam a palavra do Senhor Conhecem muito bem O problema Que Sara Ela criou Dentro da sua própria Família Nós vamos encontrar também Problemas Entre Irmãos É A esposa Enganando o esposo Ajudando o filho A enganar O pai Ou no caso de Jacó Aonde Raquel Ela Ajuda o seu filho Jacó A enganar o seu irmão Ezaú E também Enganar o seu pai Jacó É o seu pai José Para Poder Roubar a primogenitura Do seu irmão Ezaú Existem várias polêmicas Mas o fato é que Jacó Mentiu para o pai E mentiu Três vezes Quando ele se apresenta Diante do pai E nós vimos aquele conflito Agora Jacó Tem que fugir Para que o seu irmão Não tire a sua própria vida Então veja Homens e mulheres De Deus Que tinha Uma vocação Que Deus tinha chamado Que Deus tinha feito promessas Mas nós encontramos aqui Problemas Semelhantes Aos que existem Hoje Em nossos dias Mas o O fato importante Nisso tudo É que Mesmo No meio de Pessoas Imperfeitas Pessoas Problemáticas Que tem famílias Que tem parentes Problemáticos Que tem Um histórico Problemático Deus Ele se revela Escolhe Essa pessoa E mesmo sabendo Que ela vai enfrentar Vários problemas Várias dificuldades O nosso Deus Ele não deixa De trabalhar Em nosso favor E através Das nossas vidas Até mesmo Porque Sabemos Que todos nós Somos imperfeitos E se Deus Ele fosse Usar Apenas Quem fosse Perfeito Apenas Quem tivesse Uma família Perfeita Um casamento Perfeito Que não houvesse Nenhum conflito Nenhuma confusão Não existiria Ninguém Aqui na terra Para Deus Usar Para fazer A sua obra Então A obra De Deus Ela é Perfeita Mas ela É desenvolvida Através De pessoas Cheias De imperfeições Todos nós Somos Imperfeitos Mas mesmo Nós Sendo Imperfeitos Deus Não deixa De nos usar Para dar Continuidade A sua obra Então Leve isso Para a sua Classe Que Deus Ele é Perfeito A obra De Deus É perfeita Mas ele Se utiliza De pessoas Imperfeitas Para fazer A sua obra E dar Continuidade Então Nós encontramos Também Aqui Nesse Primeiro Tópico Ainda Que A bíblia Diz que Eucana Pai do jovem Juiz Sacerdote Profeta Era Levita Da família De Coate Você encontra Isso No livro De primeiro Crônicas No capítulo 6 O versículo 22 ao 28 É Eu vou dar Uma explicação Mostrando Aqui dentro Eu vou Utilizar Aquele quadro Ali Para Mostrar Para você Uma árvore Genealógica Acerca Da família De Elcana E eu vou Mostrar Para você Que Embora Elcana Ele fosse Levita Ele Pertencesse A tribo De Levi Elcana Ele Não tinha Autorização Nem autoridade Para exercer O ministério Sacerdotal Em Israel Sendo Assim O seu Filho Samuel Também Sendo Levita Da tribo De Levi Porque O seu Pai Era Levita Está registrado Aqui E você Pode Acompanhar Primeiro Crônicas 6 22 Ao 28 Vai Deixar Claro Que Ele Pertencia A tribo De Levi Mas Ele Não Era Da Casa De Arão Então Eu vou Ao quadro Para mostrar Para vocês E voltamos Em seguida Para darmos Continuidade E eu tenho Certeza Que você Vai Entender Perfeitamente E você Vai Levar Esse Conhecimento Também Para A sua Classe Você Pode Fazer Anotação Da mesma Forma Que eu Vou Te Mostrar Ali No Quadro E Os Seus Alunos Vão Entender Perfeitamente De qual Casa Elcana Ele Saiu E Que Samuel Ele Não Pôde Exercer O Ministério Sacerdotal Em Israel Segundo A Lei De Moisés Porque Quando Deus Chama Moisés Arão E Os Seus Filhos Lá No Monte Deus Deixa Muito Bem Claro Que Para Exercer O Ministério Sacerdotal Tinha Que Ser Levita Ou Seja Da Tribo De Levi No Entanto Tinha Que Ser Da Casa De Arão Não Podia Ser Da Tribo Dos Filhos Dos Coatita Não Não Podia Ser Da Casa Do Filho De Gesso Nem Da Casa De Merari Tinha Que Ser Da Casa De Arão Então Eu Vou Explicar Para Você E Voltamos Em Seguida Meus Amados A paz Do Senhor Jesus Sejam Muito Bem Vindos A mais Um Vídeo E Nesse Vídeo Agora Eu Vou Explicar Aqui Dentro De Uma Água Genealógica Que Eu Criei A Acerca Do Ministério Sacerdotal Em Israel E Explicar Por Que O Profeta Juiz Sacerdote Samuel Ele Não Podia Assumir O Ministério Sacerdotal Sendo Que Ele Não Vinha Da Casa De Arão Quando Eu Ministrava Aula Para Os Jovens E Adolescentes Com Essa Lição Aqui Que Tem Como Tema Eu Um Líder A Lição De Número Dois Que Tinha Como Tema A Liderança No Antigo Testamento No Primeiro Tópico Dizia O Seguinte Samuel Um Homem Que Resume A Liderança No Antigo Testamento E Aqui Tem Uma Parte Que Dizia Assim A Clássica História De Samuel É Uma Prova Do Comprometimento De Deus Com A Nação De Israel Num Tempo De Colapso Moral Espiritual O Senhor Separou Capacitou E ungiu A Samuel Para Liderança Em Israel É Importante Lembrar Que Samuel Não Era Da Família De Aram Logo Não Poderia Ser Via Mesa Do Senhor Muito Menos Exercer O Sacerdócio Então Então Essa Lição Aqui Como Vocês Sabem É Uma Lição Também Publicada Pela CPAD E Aqui Deixa Claro Que Samuel Ele Não Era Da Casa De Arão Ele Não podia Exer O Ministério Sacerdotal Israel Aqui Eu Vou Mostrar Para Você Exatamente O Que Eu Desenhei Aqui E Eu Vou Explicar Para Você Entender E Você Levar Para Sua Classe Esse Conhecimento Abra Sua Bíblia No Livro De Primeiro Crônicas Capítulo 6 E Eu Vou Lendo E Depois Eu Vou Explicar Aqui Diz Assim Capítulo 6 O Versículo 1 Em Diante Diz Os filhos De Levi Foram Gerson Coate E Merari Então Aqui Você Pode Ver Filhos De Levi Olha Só Levi Ele Foi Filho De Jacó Com Lia Irmã De Raquel E Os filhos De Coate Arão E Isar E Hebron E Uziel Então Olha Só Os filhos De 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 Coate Como Você Pode Ver Aqui Levi Ele Teve Gerson Coate E Merari Coate Ele Teve Arão Que No Caso Arão Pai De Arão O Irmão De Moisés Teve Isar Teve Hebron E Teve Uziel É O que Está Dizendo Aqui O Versículo 2 E Os filhos De Coate Arão Arão Isar Hebron E Uziel Versículo 2 De 1 Corônia Capítulo 6 Versículo 6 Versículo 3 E os filhos De Arão Olha só Aqui Os filhos De Arão Com Sua esposa Joquebebe Foram Miriam Arão E Moisés E os filhos De Arão Foi Arão E Moisés E Miriam E os filhos De Arão Nadab E Abiú E Eliezer E Itamar Se você Continuar Lendo Aqui Você não Vai Encontrar Elcana Nem Samuel Vindo Da Casa De Arão Que Bem Sabemos Que Lá no Livro De Êxodo Deus Separa Chama Moisés Chama O seu irmão Arão Chama Os seus dois Filhos Nadab E Abiú E Separa A casa De Arão E diz Que o Sacerdote Ele tinha Que vir Ele tinha Que vir Da tribo De Levi No entanto Tinha que vir Da casa De Arão Então Embora Todos esses Aqui Sejam Da tribo De Levi Tanto Gerson Poate E Merari Eles Cada um Deles Receberam Funções Para Trabalhar Também Já que Eles eram Levitas Eles podiam Exercer Funções Tipo Na desmontagem No carregamento Das peças Do tabernáculo Mas eles Não podiam Tocar Nas coisas Santas Se tocassem Morriam Então Quando desmontava O tabernáculo Arão Os seus filhos Cobriam Todas as coisas Santas Enrolavam Para que Eles Jéssicoat E Merari Quando Pegassem Para carregar Eles Não Morressem Então O que Que Acontece Tinha que Vim Da tribo De Levi Porém Da Casa De Arão E nós Vamos ver Muitas pessoas Se confundem Quando lê Aqui em Primeiro Samuel O seguinte Houve um homem De Ramatain Zofim Da montanha De Efraim Cujo nome Era Elcana Filho de Geroão Filho de Eliú Filho de Tou Filho de Zufre Efrateu Então as pessoas Pensam que Elcana Ele era um Eframita Que ele Ele era Oriundo Da tribo De Efraim Só que Aqui Está Chamando ele Dizendo que Ele era De Ramar Ou Ramatain Zofim Porque ele Morava lá Os levitas A tribo de Levi Como ela não recebeu Herança Então Deus Permitiu que ele Se espalhasse Por todas as outras Cidades de Israel E fossem Alimentados Fossem cuidados Pelos próprios Israelitas Então Aqui Nesse versículo Dá a entender Que ele era De lá Da tribo de Efraim Só que Quando nós vamos Aqui nesse mesmo Capítulo De Primeiro Crônicas Capítulo 6 Você pode ler A partir do Versículo 33 em diante Que você vai ver A genealogia E você vai entender Que Elcana Ele era Ele era Levita Você vai encontrar Logo aqui No versículo 26 No 25 em diante Diziam os filhos De Elcana Masai E Aimote Quanto a Elcana O filho de Elcana Foros Zofaí Seu filho E seu filho Nato Seu filho Eliab Seu filho Gerão Seu filho Elcana E o filho de Samuel Vasne Seu primogênito E o segundo Abias Então veja Veja que ele se encontra Aqui dentro Dessa genealogia Na tribo De Levi Agora De qual casa De qual casa Dessas aqui Elcana Ele saiu Elcana saiu Da casa De Isar Então ele era Filho de Coate Por isso que Elcana Ele era Um Coatita Mas Ele não era Da família Da casa de Arão Ele era da casa De Isar E você vai encontrar Aqui no Quando você volta Para o versículo 36 Diz Olha só Filho de Elcana E Elcana Filho de Joel Filho de Asarias Filho de Sofonias Filho de Itaato Filho de Assi Filho de Biasaf Filho de Corá Filho de Isar Filho de Coate Filho de Levi Então Elcana Ele era Levita Ele vinha Ele era Um dos filhos De Coate Só que ele veio Aqui Coate teve Arão Isar Hebron E Uziel Elcana Vinha daqui Dessa casa Da casa de Isar E Samuel Filho de Elcana Ele também Vinha aqui Dessa casa Então ele Segundo a lei De Moisés A lei dada Por Deus a Moisés Samuel Não podia Não poderia Exercer o ministério Sacerdotal Porque Foi designado A casa de Arão Então aqui nós Encontramos o que? Uma quebra de protocolo Vinda da parte Do próprio Deus Porque lá Lá no No próprio livro De Samuel Quando Deus Dá aquela Sentença A Eli Nós vamos entender Que Deus Fala com Samuel No capítulo De número 2 No versículo De número 35 De 1 Samuel Diz o seguinte E eu Suscitarei para mim Um sacerdote Fiel Que procederá Segundo o meu coração E a minha alma E eu lhe edificarei Uma casa Firme E andará sempre Diante do meu ungido Então Aqui está se referindo A Samuel Ele é Chamado de O sacerdote Fiel Nesse livro Então Foi o próprio Deus Que resolveu Escolher Samuel E colocar A frente Do ministério Sacerdotal Tendo em vista Que tanto Eli Quanto Os seus filhos Iriam perder Esse ministério E essa oportunidade Esse privilégio De estar A frente Do ministério Sacerdotal Em Israel Então Estamos de volta Como você viu A explicação É Samuel Segundo A lei de Moisés Não tinha autorização Para exercer O ministério Sacerdotal Em Israel Mas o próprio Deus Resolveu Levantá-lo Como sacerdote Em Israel Aqui Quando você vê No livro De primeiro Samuel No capítulo Um dizendo Houve um homem De Ramata Em Zofim Da montanha De Efraim Cujo nome Era Elcana Filho de Jorão Filho de Helio Filho de Tou Filho de Zufé Filho Efrateu Dá a entender Que Elcana Ele era Da tribo De Efraim Mas quando você Vai ler lá Crônicas No capítulo 6 Do versículo 22 ao 28 Você Percebe Que Elcana Ele era Um Levita Ele não era Da tribo De Efraim Mas como os Levitas Eles não receberam Pós Quando entraram Na terra Eles foram Espalhados Dentre as outras Tribos Então você encontra Várias passagens Mostrando Que os Levitas Eles não Herdaram Possessão Mas Deus Tinha dito Os Levitas Serão Meus Ou seja Em outras palavras Deus estava Dizendo Eu cuidarei Dos Levitas Então eles Habitavam Em outras Cidades Em vilarejos E E por isso Que Ele era Chamado Também de Como se ele fosse Um Efraimita Efraimita Mas na verdade Ele era Um Levita A expressão Da montanha De Efraim Se refere A uma região Montanhosa Ocupada Inicialmente Por uma Tribo De Levi Também É importante Você Levar Para sua Classe Que O nome Desse Desse Vilarejo Chamado De Ramatai Zofim Ele também Era conhecido Pelo nome Abreviado De Ramah Então você vai Ver Em alguns Textos Chamando De Ramah Em outros Textos Chamando de Ramatai Zofim É Esse vilarejo Ele ficava Cerca de 32 km Aproximadamente Ao norte De Jerusalém E era o centro Religioso Da nação Naquela época E o local Do tabernáculo Quando você vai ler No livro de Josué No capítulo 18 Versículo 1 Olha só O que está escrito E toda Congregação Dos filhos De Israel Se ajuntou Em Siló E ali Armaram A tenda Da congregação Depois Que a terra Foi sujeita Diante Deles Então veja Aqui No livro De Josué Capítulo 18 Deixa claro Que os filhos De Israel Quando possuiu A terra Chegaram Em Siló Acamparam Ali E ali Foi montado O tabernáculo E aquele lugar Se tornou O centro Religioso De Israel Ou seja O lugar Sagrado De adoração De adoração A Israel E todos Os moradores Eles subiam Pelo menos Três vezes Ao ano Que era Para participar Das três Principais festas Que era realizada Em Israel Mais à frente Nós vamos ver Que embora Elcana Quando ele subia Ele levava A sua família Ele não tinha Obrigação De levar A sua família Mas ele tinha Por obrigação Dele Ir sozinho Mas Ele Resolveu Sempre que ele subia Para Siló Para adorar Ele levava Toda a sua família E nós vamos ver Mais à frente Alguns textos Mostrando exatamente O que eu estou falando Aqui Segundo subtópico Fala sobre A bigamia Presente E seria Seria Muito bom Você levar Para a sua classe O significado Dessa palavra Da bigamia E eu vou deixar Aqui De uma forma Bem clara Para você Explicar Para a sua classe Primeiro Você tem que Saber O significado Da palavra Bigamia Que no caso Bigamia Que é constituir Um novo matrimônio Mesmo estando casado Ou seja Ter mais De uma mulher Então Essa era uma prática Que era por Deus Tolerada No entanto Não aprovada Deus Deus muitas vezes Tolera Algo que você está Fazendo Mas não significa Que ele está Aprovando O que você Está fazendo Era o que estava Acontecendo Em Israel Mas não pense Que isso era Algo novo Algo recente Não Essa prática Ela já Vinha acontecendo Desde lá Do livro De Gênesis Quando Lameque Um dos descendentes De Caim Ele Foi O primeiro Bígamo Na história Da humanidade Você vai encontrar Isso registrado No livro De Gênesis No capítulo 4 E seria muito bom Você anotar E levar Para a sua classe Mostrando Que era uma Prática Já antiga Mas que essa Não era a vontade De Deus Gênesis 4 Versículo 19 Vai dizer o seguinte E tomou Lameque Para si Duas mulheres O nome de um Era Ada E o nome da outra Zila Então nós vemos Aqui O primeiro Bígamo Primeiro Bígamo Na história Da humanidade Foi chamado De Lameque Ele era descendente De Caim Então Leva para a sua classe Que essa era Uma prática Muito antiga Vinda já Lá desde o livro De Gênesis Logo no capítulo 4 Lameque Ele cometeu Esse ato De ter duas mulheres E daí em diante Isso se alastrou E Deus Embora não aprovasse É tanto que Jesus Ele dá aquele exemplo Quando os fariseus Tentam Pegar Jesus Armou uma cilada Para Jesus Jesus disse É mais no começo Não era assim E como aqui no texto O próprio texto Deixa a referência De Gênesis 2 Versículo 24 Que diz o seguinte Portanto Deixará o varão O seu pai E a sua mãe E apegar-se A sua mulher E serão ambos Uma só carne Então Essa era A vontade de Deus Que o homem Tivesse apenas Uma Única mulher Uma única companheira E embora Mais a frente Os homens Se distanciam Do propósito De Deus E começam A embarcar Por esse caminho Tortuoso Deus não aprovava Tolerava Mas não Aprovava Hoje Nos dias de hoje Lógico Que Essa é uma prática Totalmente Condenada O homem Não pode ter Mais de uma mulher Hoje No tempo Da graça Deus Ele não aprova Ele continua Não aprovando E Dentro de nossas Doutrinas Bíblicas Nós Acatamos Que O casamento Ele só é válido Entre um casal Homem E mulher Não pode ser De sexo Semelhantes Ele também Não pode haver Mais de um casal Caso contrário É uma prática Condenável Vamos mais adiante No terceiro subtópico Diz o seguinte Uma família Piedosa Apesar de todas As querelas Presentes Na família De Samuel Há um destaque Especial Para o seu lado Piedoso De ano em ano Subiam todos A casa do senhor Para o adorar Siló era o centro Religioso Da nação Que distava De Betel Dezoito quilômetros Ao norte Essa família Subia Para prestar Culto ao senhor Dos exércitos Apesar Das dificuldades Pais e filhos Não devem deixar De ir A casa de Deus Pois ali Deus fala Conosco Então perceba O seguinte Que essa Era uma família Uma família Piedosa Tinha Como costume Subir De ano em ano A casa do senhor Para fazer O seu sacrifício E também Para se alegrar Na presença Do senhor Então Mesmo Enfrentando Dificuldades Mesmo Ana Passando Por todas As afrontas Da sua rival Penina Que nós vamos ver Um pouco mais A frente Mesmo assim Ana Não deixava De subir A casa do senhor Para adorar E quantas vezes Quando nós Começamos A enfrentar Algumas dificuldades Nós começamos Colocar Essas dificuldades A frente Da obra Do senhor E deixamos De fazer A obra Do senhor Para Muitas vezes Ficarmos Em casa Devido a algum Problema Devido a alguma Dificuldade Ou talvez Alguns probleminhas Que surgiram Dentro da própria Igreja Dentro do próprio Grupo de louvor Ou dentro Do próprio Rol de obreiros Ou do Rol de membros Da igreja E deixamos Com que esses Problemas Eles Nos afetem E afetem Também a nossa Comunhão Com Deus E temos Que ter Em mente Que Quando nós Nos afastamos Nos distanciamos Da casa do senhor Nós Acabamos Nos enfraquecendo E nos tornando Um alvo Fácil Para o nosso Inimigo Então Mesmo quando você Estiver Passando A maior Provação Da sua vida Os piores Dias De lutas Da sua vida Meu irmão Minha irmã Não deixe De ir a casa Do senhor Porque é lá Onde você Renova As suas forças Onde você Renova A sua fé E Deus Ele te coloca De pé E você Pega Recebe aquele Gás Para você Se levantar E continuar Marchando E deixar de olhar Para as lutas Para as dificuldades Para as Pessoas Que se levantam Contra a sua vida E passar a olhar Para Jesus O autor E consumador Da sua fé Segundo tópico Samuel Fruto de oração A humildade De Ana Descrita no primeiro Capítulo Como uma mulher Forte Firme Decidida Apesar de toda A provocação De Penina Ana se mostrou Humilde Penina Sua rival Fazia de tudo Para que Ana Se irasse Capítulo 1 Versículo 6 De 1 Samuel E perdesse o controle Mas o que esta Fazia era Subir a casa De Deus Uma mulher Cristã Espiritual Sempre busca Sabedoria Para proceder Com prudência Como mulher Piedosa Então olha só Que coisa Maravilhosa Que belo Exemplo A nossa querida Irmã Ana Ela deixou Registrado Para edificação Da minha E da sua vida Perceba que aqui Ana Ela estava sendo Afrontada E nós sabemos Que ser afrontado Não é Nada fácil É muito difícil É muito complicado E hoje em dia Quando um crente Ele é afrontado Por outro crente Dentro da sua igreja O mesmo Outro crente De outra igreja A primeira coisa Que eles fazem É pegar o seu celular Ou chegar No seu computador E começar A postar Aquelas indiretas Aqueles textos Pesados Com Com palavras Desagradáveis Mostrando A sua insatisfação Demonstrando Que não gostou Do que aquela pessoa Falou Ao seu respeito Das críticas Daquela pessoa E começa A vomitar Um monte De imundícias No status Do WhatsApp E depois E quando ela vê Quando ela percebe Que a pessoa Visualizou O seu status Aí ela comemora É isso mesmo É para você mesmo Que eu tinha postado É isso aí Então olha só Que coisa terrível Então Os cristãos Hoje em dia Não só hoje em dia Mas Principalmente Nos dias de hoje Aonde eles estão Se afastando mais Da sã doutrina Se afastando mais Dos bons costumes Das boas práticas E eles estão Cada vez mais Mergulhando No mundo Da carnalidade O que é que acontece Essas pessoas Elas não Nunca irão agir Da forma como Ana agiu Porque É aquele tipo De pessoa Que diz Ah se me disser Uma Vai ter que ouvir Quatro Vai ter que ouvir Dez Você está errado Meu irmão Você está errada Minha irmã Professor Superintendente Leve isso Para sua classe E mostre Que A nossa Resposta Ela não deve Vim dos nossos lábios Mas ela tem Que vir Do senhor Porque é ele Quem vai nos justificar Se você Está inocente Se você está Sendo criticado Ou caluniado Se alguém está Fazendo com você O que Penina fazia com Ana Se estão Te afrontando O conselho Que eu te dou É Faça como Ana Tem um hino De um cantor Acho que é Leandro Borges Que diz Eu vou Falar para Deus Eu vou contar Para Deus Todos os planos Meus E ele diz Olha Entra no seu quarto Tranca sua porta E conta Para Deus Conta para Deus Os seus problemas Porque Deus Ele pode Resolver O teu problema Então não adianta Pelo amor de Deus Não vá Para os estados Do seu celular Do whatsapp É Revidar O que as pessoas Estão falando Ao seu respeito Quando você faz isso Meu irmão Minha irmã Você Perde a sua razão Deus Ele não vai entrar Mais nesta luta Porque você já está lutando Se Ana Ela Revidasse As afrontas de Penina Você acha que Deus Ia responder a ela Muito provável Que não Porque Deus Ia dizer Mais ou menos Dessa forma Ana Minha filha Deixa eu agir Em teu lugar Calma Fique quietinha Não se preocupe Eu estou vendo Eu sou um justo juiz Eu vou julgar A tua causa Eu não tenho O culpado Por inocente Então Fique calma Eu estou vendo Eu vou agir Em teu favor Era Mais ou menos Assim que Deus Iria falar Agora Exaltar E você pontuar E você pontuar Para sua classe E mais a frente Colheu Porque quando Deus Faz a promessa Que ia dar um filho Para ela E ela Desacredita Da promessa De Deus E ela Tenta Dar um jeitinho Pegando H E dando H Para deitar Com seu marido O que foi que aconteceu? Ela acabou criando Um problemaço Para ela Mesmo Ela criou Uma situação Que mais a frente Iria lhe dar Dores de cabeça Quando Nós vamos ver Também Lá na frente A mesma Raquel Tomando essa Mesma postura De Sara Porque Sara Era estéreo Raquel Também era estéreo E ela Faz a mesma coisa Ela começa agora Dar as suas Servas Para deitar-se Com seu esposo Para conceber Filhos Para ela Então olha só A postura Dessas mulheres E acabavam Criando problemas Para si mesmo Quando Nós Olhamos O exemplo De Isaac Isaac foi diferente O que foi que Isaac fez? Isaac Resolveu Pagar o preço Por sua esposa A sua esposa Ela estava tão indignada Que ela chegou E disse Dá-me filho Senão eu morro E ele também Ele fica Naquele momento Ele ficou Um pouco Enraivado Um pouco furioso Porque ele disse Problemão Para elas Para elas mesmas Lá na frente Muito provavelmente Ana Teve a mesma postura E muito provável Que Ana Ela tenha pego Penina E tenha dado Ao seu esposo Elcana Para que ela Gerasse filhos Para ela Só que o que ela Não contava Era que isso Iria Gerar um grande Atrito Perceba que Houve aquele atrito Entre H e Sara Houve o atrito Entre Ismael E Isaac Ismael Estava zombando De Isaac Sara Viu aquela situação Não gostou Nem um pouco E mandou Que Abraão Deitasse a sua escrava Fora Olha só Problema que ela criou E até hoje Está aí o problemão No mundo Devido a este Erro Que Sara Cometeu no passado Vamos um pouco Mais adiante Ana E sua amargura De alma Toda situação Na qual Vivia Fez com que sua alma Tivesse grande amargura Aqui a palavra É a mesma Que aparece em Êxodo E em Ruth No caso Ana Pode ser Entendida como Desapontamento Frustração No santuário Ela orava Ao Senhor Apenas com os lábios O que não era comum Para os hebreus Esse ato Em comum Fez ele pensar Que ela estivesse Embriagada Mas Com reverência Ela explicou Sua dor De modo Que o sacerdote Ele respondeu Vai em paz E o Deus de Israel Te conceda A tua petição Que lhe pediste Então olha só Aqui eu quero trazer Algo para você Que Vai Ajudar bastante Também na sua Administração da aula Para os seus alunos Ana Aqui Ela resolveu Fazer o que? Um Um voto Muito Ousado Ela fez um voto Tão Ousado Que ela Ela fez o seguinte Ela disse Olha assim Se o Senhor Me der Um filho Eu entregarei ele Ao Senhor Para servir Durante toda A sua vida Agora Talvez você Não saiba Mas Esse voto Que Ana Fez Bíblicamente Dentro da Lei de Moisés Esse voto Ele poderia ser Anulado pelo seu Esposo Se Elcana Não concordasse Com este voto Quando Se ele Ouvisse Ana Fazer este voto E ele não Concordasse Ele poderia Barrar Epa Não Não concordo Com este seu voto Se Deus Ele conceder um filho Você não Vai poder É Dar o filho Para servir ao Senhor Durante toda a sua vida Não Eu não aceito E Deus iria Perdoar O voto Que Ana fez Porque O seu esposo Não aprovou No entanto Se Elcana Ouvisse O voto Ou se ele Ficasse sabendo Do voto E ele Ficasse calado Dava a entender Que ele Estava consentindo E depois Não podia mais Quebrar o voto Até podia Quebrar o voto Mas as consequências Cairiam Sobre a vida dele Então Vamos lá Para o texto Onde eu quero Mostrar para você Que Elcana Ele podia Quebrar Esse voto Não só Elcana Como qualquer Outro Homem de Israel Abra sua Bíblia No livro De números Capítulo 30 Versículo 10 Ao 15 Números Capítulo 30 Do versículo 10 Olha só O que está escrito Porém Se fez voto Na casa De seu marido Ou ligou A sua alma Com obrigação De juramento E seu marido Ouviu E se calou Para com ela E lhe não Vedou Todos os seus votos Serão válidos E toda A obrigação Com que ligou A sua alma Será Valiosa Porém Olha só Porém Se seu marido Lhe não anulou No dia em que Os ouviu Tudo quanto Saiu dos seus lábios Quer dos seus votos Quer da sua obrigação Da sua alma Não será válido Seu marido Lhe anulou E o senhor Lhe perdoará Todo voto E todo juramento De obrigação Para humilhar A alma Seu marido O confirmará Ou anulará Porém Se seu marido De dia em dia Se calar Inteiramente Para com ela Então confirmará Todos os seus votos E todas as suas obrigações Que estiverem Sobre ela Confirmado Lhe tem Por quanto Se calou Para com ela Para com ela No dia em que O ouviu Então aqui Deixa muito bem claro Que A mulher Se ela Fizesse um voto Se o seu marido Ouvir e não Concordasse Ele poderia anular Mas se ele Ouvisse o voto E ele calasse Para Deus Ele estava Consentindo E depois Ele não Podia Vedar Este voto A não ser Que ele Quisesse Sofrer as Consequências Então Leva isso aqui Para sua classe Leva esse texto Bíblico E mostra Essa situação Que também O homem Poderia Vedar O voto Outro 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 Exemplo Também Que você pode Levar Será muito bom Você levar Para sua classe É o motivo Pelo qual Elcana Ele subia De ano E temos Alguns textos Bíblicos Que você pode Ler Está em Êxodo 34 No livro De Êxodo Capítulo 34 O versículo 23 Diz o seguinte Três Vezes No ano Todo macho Entre ti Aparecerá Perante o senhor Jeová Deus de Israel Então perceba Que Não era uma Obrigação De toda Família subir Mas Todo macho Olha só Três Vezes No ano Todo macho Entre ti Aparecerá Perante o senhor Jeová Deus de Israel Ainda Você pode Ler também Em Deuteronômio Capítulo 16 Deuteronômio Capítulo 16 Versículo 16 Diz o seguinte Três Vezes No ano Todo varão Entre ti Aparecerá Perante o senhor Teu deus No lugar Que escolher Na festa Dos pães Asmos E na festa Das semanas E na festa Do tabernáculo Porém Não aparecerá Vazio Perante o senhor Cada qual Conforme o dom Da sua mão Conforme a bênção Que o senhor Teu deus Te tiver dado Então por isso Que A bíblia vai dizer Que Elcana Ele subia com toda A sua família E aqui No texto Não no texto Bíblico Mas no texto Da lição Onde fala De uma família Piedosa Eles tinham Esse desejo De adorar Então se reuniam A caravana E iam para Siló Para adorar Mas Obrigatoriamente Isso era Para os Homens De Israel Os levitas Também Eles tinham Essa obrigação De subir Pelo menos Três vezes Ao ano Alguns estudiosos Dizem que Nem todo mundo Tinha condição De subir Três vezes Ao ano Para Siló Então eles Existiam Pontos Vários pontos Vários Lugares Espalhados Por todo Israel Para que eles Fossem Aqueles lugares Ali E ali Tinha sacerdotes Tinha locais Quando não tinha Sacerdote O levita Ele podia Exercer Essa função Mas Se houvesse Sacerdote Era uma Obrigação Do sacerdote E se Esse levita Que fazia Essas Obrigações De sacerdote Naqueles Pontos De adoração Se ele Fosse Para Siló Lá Ele não Poderia Exercer Essa função Então você Pode também Levar isso Para A sua Classe Vamos Mais adiante A dedicação De Samuel O nascimento De Samuel O versículo 20 diz que Passado Algum Tempo Ana Concebeu E teve Um filho E o nomeou De Samuel Que significa Ouvido De Deus Então perceba Que Em um Período Em um Período Muito Turbulento Que A nação Israelite Estava Enfrentando Porque Quando Moisés Morre Deixa Josué No comando Quando Josué Morre O povo Ficou Meio que Sem um Líder Bem sabemos Que Deus Ele sempre Reinou Sobre Israel Deus Sempre cuidou E guardou Israel Então eles Estavam Vivendo Aquele momento De uma Teocracia Onde o poder Estava na mão De Deus Era Deus Quem guiava Deus Quem governava Deus Quem reinava Sobre Israel Até que Na lição passada Nós Percebemos Que O povo Ele Escolheu um rei Ele quis um rei Ele quis deixar A teocracia E entrar Em um momento De Uma Monarquia Teocrática Eles Queriam um rei Para si Como as outras Nações E Deus Com indignação Ele concede Aquele pedido E Nós percebemos Que A nação Israelita Ela Vai declinar Mais a frente Ela vai declinar Nas outras Lições Nós vamos ver O declínio De Israel E Samuel Foi A pessoa Que Deus Resolveu Levantar Ele tinha Esses três Ofícios Ele era Sacerdote Ele era Juiz E ele Era também Profeta Nós vamos Encontrar Logo nos primeiros Capítulos De Samuel Dizendo Que Samuel Ele trabalhava Lá no tempo Mas você não pode Pensar Que ele já Exercia a função Sacerdotal Ele não Exercia a função Sacerdotal Ele ainda Não tinha Acesso Ao lugar Santíssimo A arca Da aliança Ele não podia Estar presente Nesses locais Por que? Porque ele Ainda não era Sacerdote Ele servia lá Muito provavelmente Fazendo Outros trabalhos Que era Permitido Aos Levitas Ele só Passou a exercer Essa função Quando Deus Verdadeiramente Confirma O seu ministério Tanto profético Como sacerdotal Em Israel Aí Nós vamos Ver que Samuel Ele Ele chega A oferecer Holocausto Você vai encontrar Em 1 Samuel Capítulo 7 O versículo De número É Nove Que diz Então Tomou Samuel Um cordeiro Que ainda mamava E sacrificou inteiro Em holocausto Ao Senhor E clamou Samuel Ao Senhor Por Israel E o Senhor Lhe deu Ouvido Aqui nós Percebemos O que? Que já tinha Se passado Muitos anos Samuel Não era Mais uma criança Nem um adolescente Perceba aqui No versículo 2 Diz o seguinte E sucedeu Que desde Aquele dia A arca Ficou Em Kiriath E Jairim E tantos dias Se passaram Que chegaram Até 20 anos E lamentava Toda a casa De Israel Após O Senhor Então Percebam o seguinte Quando os filhos De Do sacerdote Elie Vão a guerra E eles Perdem a batalha O que é que acontece? A arca é tomada E é levada Para a terra Dos filisteus Sete meses Ela ficou lá E causou aquele alvoroço Praga Em todos os homens Até que ela Ela foi deportada Então Quando a arca Ela é deportada Aí aqui o versículo Diz que ela Ficou Em Kiriath E Jairim E tantos dias Passaram-se Que chegou Até 20 anos E lamentava E lamentava Toda a casa De Israel Após o Senhor Porque A arca Ela tinha ficado Na casa De Abinadab Durante 20 anos Então perceba Que aí Quando você Continua a leitura Mais à frente Os filisteus Vão atacar Israel E aí Samuel Vai se posicionar E ele Vai oferecer O sacrifício Ele já Estava exercendo A função Sacerdotal Então não podemos Confundir E pensar Que desde criança Samuel Já exercia A função Sacerdotal Mesmo dizendo Que ele se vestia Lá A sua mãe Sempre que subia A Siló Ela levava Para ele Uma veste Sacerdotal Samuel Ele não exercia A função De sacerdote Ainda Então não Podemos afirmar Isso Até mesmo Porque Como eu já Expliquei Logo no comecinho Samuel Ele não era Da casa De Arão Só que Deus quebrou O protocolo E resolveu Chamar Samuel E diz Que ele seria Um sacerdote Fiel Na dedicação De Samuel Ana lembrou A Eli De que esteve Perante a sua presença Orando ao Senhor Para que se lembrasse Dela Assim Ana Dedicou Samuel A Eli Para o serviço No templo Devolvendo para Deus Todo poderoso Era uma Dedicação Irrevolgável Olha só Ela não podia Voltar atrás Porque O voto Que ela fez Foi entregá-lo Durante toda a sua vida E ela fez outro voto Que ela disse Olha aí Não passará navalha Sobre a sua cabeça Em outras palavras Ela disse O meu filho Será um nazireu Recomendo você ler O capítulo 6 De números Que lá fala Sobre a lei Do nazireado E O que ele Podia E não podia fazer Não podia raspar a cabeça Não podia Beber bebida forte Não podia Chegar perto De um morto Tanto é que Quando Sansão Ele chega Na presença Daquele Leão Que estava morto E ele mete a mão Lá dentro do leão E ele Pega aquele Favo de mel Sabe o que ele Tinha que fazer Ele tinha que procurar O sacerdote E você vai encontrar Isso em Não falando sobre Sansão Mas falando sobre O que ele deveria fazer Em números Capítulo 6 Do 1 em diante Ele tinha que procurar O sacerdote E Pagar o voto Que ele tinha Quebrado O seu nazireado O sacerdote Tinha que rapar A cabeça dele E o cabelo dele Tinha que ser Queimado E aí ele poderia Refazer o voto Do nazireado E começar novamente E o voto Do nazireado Ele tinha Um determinado Período De tempo Mas Ana Ela Faz esse voto E ela Faz o pacote Vai servir ao senhor Durante toda a vida E Também Vai ser nazireu Olha só Outro detalhe Muito importante É que Os levitas Quando eles eram Separados Para o ministério Eles tinham que ter A idade De 30 anos De 30 anos Para cima E o período Que ele servia Ao ministério Era até os seus 50 anos Mas Ana Resolveu Dedicar Não somente Até os 50 anos Mas Durante Toda a sua vida Samuel Iria servir ao senhor Foi um voto Muito ousado Como eu já disse Mas Ana Ela Teve pulso Uma mulher De fibra Uma mulher De caráter Ela Honrou Com a sua Palavra Prometeu Recebeu Foi lá E cumpriu Louvado seja Deus Pela vida Da nossa Irmã Ana E que Possamos Tomar isso Como exemplo E fazer Semelhante A nossa Irmã Ana Em 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 Os Seus Belos Exemplos Que Ela Nos Deu Um Exemplo De Humildade Um Exemplo De Dedicação Uma Mulher Dedicada Uma Mulher Mansa Uma Mulher Humilde Uma Mulher Que Sabe Ouvir As Afrontas Caladas E Derramar As Suas Angústias As Suas Amarguras As Suas Tristezas Nos Pés Do Senhor E Falar Para Ele E Contar Para Ele Porque Ela Sabia Que O Seu Socorro Viria Do Senhor Que Fez Os Céus E A Terra É Tanto Que Deus Honrou Ela Não Somente Com Samuel Mas Deu Ela Outros Toda Sua Família Que Possa Abençoar A Tua Família O Teu Ministério E Que Você Continue Fazendo A Obra Do Senhor Se Dedicando Para Que O Nome Do Senhor Ele Possa Ser Glorificado Se Você Está Assistindo Essa Aula Se Você Assistiu Ela Até O Final Parabéns Parabéns Mesmo Isso É Uma Prova Que Você Está Muito Muito Afim De Obter Da De Conhecimento É Algo Muito Valioso Embora É Muito Desprezado Pelas Pessoas Mas Eu Quero Te Dar Os Parabéns Mais Uma Vez E Que Você Continue Firme E Forte Sempre Buscando Conhecimento Você Está Investindo Esse É O Maior E O Melhor Investimento Que O Homem Ele Pode Fazer É Investir Em Conhecimento Das Coisas De Deus Se Você Gostou Dessa Aula Se Inscreva No Canal Deixe O Se Joinha Deixe Um Comentário Por Baixo Dizendo O Que Você Achou Da Aula De Onde Você Está Nos Assistindo Qual É O Seu Estado A Sua Cidade A Sua Denominação Deixe Por Baixo Registrado Deixe O Joinha Também E Se Puder Compartilhe Esse Víde Nas Suas Redes Sociais Grupo De WhatsApp Eu Tenho Certeza Que Você Vai Ajudar Outras Pessoas E Também No Crescimento Do Canal Um Forte Abraço Que Deus Em Cristo Vos Abençoe E Até A Próxima Semana Se Assim O Senhor Nos Permitir